Nenhum apostador acertou os seis números da Mega Sena. 11, 15, 23, 25, 34, 53, sorteados nesta quarta-feira, dia 21. Assim, o prêmio do próximo concurso a ser realizado sábado, dia 24, em São Paulo, ficou acumulado em 7 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite, horário de Brasília, no sábado, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Ferra.